Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez uma corridinha aqui no PS3, uma corridinha no Wall Rider aí gigantor Como vai ser essa corrida, hein? Não sei Então vai deixando seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, gente, dá essa força aí Vamos pra essa corrida aqui, vamos ver como vai ser, ok? O link dessa corrida tá na descrição, se você quiser pegar e correr com seus amigos Vai lá, ok? Espera 5 segundinhos, depois você clicar no link Vai aparecer um campinho do lado direito, superior, continue Clicou, já vai pro site do Social Club, ok, gente? Beleza? Então vamos que vamos aqui pra essa corrida, mano Vamos ver como vai ser, mano PS3, PS3, é show de bola Vamos lá que a Rockstar abandonou, mas a gente não Então vamos embora Tá um pessoal aqui, foi muito rápido, então não deu pra mostrar muito o pessoal Nossa, o Wall Rider já tá aqui, mano Doideira Eita, 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 eita Eita, eu vou errar Ah, errei Ah, se fudeu Meu Deus, olha, tem um monte de gente que cometeu suicídio Eita, um monte de gente que ficou pra trás aqui, mano Será que esse agora... Esse agora não parece ser difícil, mano É um espiral, na verdade, né? Deixa eu ver aqui Ah, vai se rascar Olha, mano, o cara meteu uma hélice ali, mano Vamos lá de novo, vai Nossa, tá todo mundo... Olha, tá todo mundo caindo Tem alguém que passou? Eu acho que alguém passou... Não dá pra me ver no minimapa Agora eu tô prestando atenção aqui Vai aí, se não... Ai, eu passei da primeira Continua não Ah, peguei, filha da mãe Tô em terceiro, hein? Tô em terceiro Nossa Eu acho que eu coloquei duas voltas nessa corrida, mano Vamos lá, vambora Ué, tá em terceiro... Nossa, alguém acertou de primeira, hein? Ah, a corrida é curtinha, mano Corrida é curtinha Pelo jeito é só isso aqui, mano É isso mesmo É um sofrimento essa corrida aqui, mano Eita, eita, eita Sobe Vamos lá de novo Ah, a hélice não me pegou Aí, mano, eu vou conseguir É só eu não fazer cagada Aí, tô em primeiro, mano Eita Ah, não Tava em primeiro O cara já tava chegando em primeiro Aqui na frente Só sei fazer alguma merdinha Nossa O que tinha aqui? Uma privada e um carrinho, mano No meio do... No meio do nada Eita, eita Para, mano Ah, mano Me gasquei Mas vambora É, terminou essa corrida aqui Eu vou... Não vou terminar aqui ainda, não Os pessoal ainda tá vindo Então, gente O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa corrida aqui E vou fazer... Eu acho que eu não sei Se eu vou fazer um repeteco Porque vai ter gente De outros comandos aqui Que tá participando Então pode ter que ter problema, né? Você sabe que o pessoal Quando eu faço repeteco é GTA Então sabe que dá merda, né? Então vamos lá Vou terminar aqui em segundo E vamos ver Eu acho que eu vou fazer padrão Pra ser melhor, ok? Vou fazer um repeteco E já volto aí Fala aí, gente Tamo de volta Eu coquei com chuva E é padrão Já avisei que vai dar merda isso Imagina a merda que vai dar Vamos ver o que vai acontecer, mano Ah, não vai dar muita merda, hein? Então muita gente Vamos lá Ó, eu tenho uma vantagem De acertar isso aqui em primeiro, mano Se eu errar, acabou, mano Vai, vamos subir Não, não E a hélice não bateu em mim Que milifo, mano Consegui Consegui, mano Acertei Agora só não explode, mano Só não explode A merda vai dar depois É na outra volta Que a merda vai dar aqui, mano Consegui acertar Essa foi a vantagem De dar em primeiro, hein? Eita, mano Olha os privados aí Vamos lá, vamos lá Agora Agora que o bicho Vai pegar, mano A corrida é bem curtinha O criador poderia ter estendido Ela, né? Só essa voltinha assim, né? Muito chatinha Eu gostei do estilo da corrida A corrida é legal Ah, não vai Parece que não vai atrapalhar Errou! Vai, vamos lá de novo Vou deixar os caras aí Vai, vai Vamos lá Trouxe, empurrei alguém ali Sacanagem, mano Não, Erice Não faça isso comigo, não, mano Eu ia conseguir subir as duas Não, não Não, não Não Ah, mano Nossa, eu tava pertinho, mano Não acredito, mano Vai, câmera Ajusta aí Eita, mano O cara Ah, agora eu não vou acertar, mano Tô lascado Se fodeu Vai, vamos lá Vamos com calma Sobe, sobe O chuva não Nossa, eu ia falar uma coisa aqui O chuva não tá ruim de subir O problema foi só que era Aqui, ó Aqui que eu Ai, consegui, acertei Mas eu tô em segundo, mano Vai, para, para, para Para de girar, mano Para de girar Ai, alguém explodiu, mano Eu vou chegar em segundo de novo, mano É isso mesmo, produção Faça isso comigo, não E tá com o vácuo e ajuda ligado Então Mas é pouca distância Não vai ter como alcançar a pessoa Eita, já era Vencedor Quem venceu? Quem venceu? Foi o Nossa, que nome Vamos terminar aqui Vai, terminei Eu não sei se terminei Segundo ou terceiro Porque a outra pessoa Passou também Então é isso aí, gente Valeu por ter assistido o vídeo Até aqui Não se esqueça de clicar No botãozinho de gostei Se inscreva aí no canal Para dar essa força Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho